Se eu partir, não se apegue nas minhas roupas e nem nas minhas coisas. Nada era meu, foi tudo que a vida me emprestou. Se eu partir, sei bem que deixarei saudades. É natural, estive vivo e presente de várias maneiras na vida das pessoas. Algumas mais intensas, outras apenas de passagem. E de qualquer forma, eu sei que vou deixar saudades. Lembre-se de mim e do meu sorriso, nas fotografias, nos vídeos e nas coisas que eu sempre gostei de escrever. Lembre-se das nossas risadas, nos dias felizes e dos dias que choramos também porque isso faz parte da nossa evolução, do nosso amadurecimento e as dificuldades. E as dores fizeram com que pudéssemos ser melhores. Se eu partir, não quero que sofram. Continuem porque, infelizmente, é a única coisa que foge do nosso controle e da nossa vontade. Perdemos quem amamos no decorrer da vida, sem saber quando será a nossa vez de dizer adeus. Se eu partir, foi feita a vontade de Deus. Perdemos quem amamos no decorrer da vida, sem saber quando será a nossa vida.